Aí o Tricolor, pousando para os fotógrafos e para as câmeras de televisão, com Fernando Bal, Osmarildo, Dilvan e Edson, Luciano, Miltinho e Silvan, Juninho Pereira e Mairana, ponta esquerda. Juiz, Antônio Nascimento, da Federação Cearense, auxiliares José Albuquerque, também do Ceará, e João José Leitão, da Federação de Futebol do Piauí. Aí o Palmeiras entrando no gramado, com Veloso, Dedmar, Sandro, Agnaldo e Wagner, Júnior, Rogério e Sérgio Soares. Cassiano, Fernando no comando do ataque e Marquinhos na ponta esquerda. Vejam que bela jogada do ataque Tricolor, Mairana, no seu campo de defesa, entrega para o baixinho Juninho, ele penetra no campo do Palmeiras, toca para Pereira. Na finalização, o chute de Mairana, passando à esquerda do goleiro Veloso, raspando a trave esquerda do time Alviverde. Que bela chance teve o Tricolor. Os dois técnicos estavam apreensivos, Silvio Lemos pelo River e Márcio Araújo pelo Palmeiras. Placar do primeiro tempo, 0 a 0. A primeira chance é logo do Tricolor. Miltinho tenta o gol, mas Veloso se antecipa para defender. Marquinhos cobra falta, Fernando sobe bem, toca de tapinha, aliviando do perigo. Camisa 6, Wagner. No cruzamento, a cabeçada do atacante palmeirense e o reflexo do goleiro Fernando praticando uma magnífica defesa. Aplausos para o goleiro Tricolor. E agora o último lance do jogo, que foi do Palmeiras. Aí a tentativa do atacante. A bola toca no zagueiro Tricolor, que acaba saindo. Placar final, River 0, Palmeiras 0. E aí a troca de camisas. E o belo público, no estádio Albertão, satisfeito com certeza com esse honroso empate conseguido pela equipe campeã do estado de 1996. A banda que referimos com a bandeira de glória.